Em um mundo onde cada detalhe conta, a pele não é apenas parte de nós. Ela é nossa história, nossa identidade e o reflexo mais puro da nossa saúde e bem-estar. Inspirado pela sabedoria milenar e pela inovação constante das culturas asiáticas, nasce o Futera, uma promessa de beleza, saúde e renovação. A pele que inspira não é apenas um eslogan, é a nossa missão. O Futera extrai o melhor da ciência e da natureza para oferecer uma solução inovadora em cuidados com a pele. Ele é o encontro do tradicional com o tecnológico, que se unem para rejuvenescer, proteger e inspirar. O Futera protege sua pele contra os desafios do tempo, revelando uma beleza que transcende as eras. São a força e a serenidade da estética asiática ao seu alcance, trazendo não apenas uma pele perfeita, mas uma nova confiança para enfrentar o mundo. Com o Futera, a pele não é apenas vista, ela é sentida, vivida e, acima de tudo, inspiradora. Futera. Pele que inspira. O Futera, 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 o